Beleza, tô mostrando mais vídeos pra vocês e bom galera, hoje tô trazendo vídeo de games Por sinal galera, hoje vai ter dois vídeos de games, tá? Porque transferências nacionais vai demorar um pouquinho pra eu voltar a trazer Porque a janela está fechada, ainda tem bagunça com cebola hoje também Tchau 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 Galera, tá travando Não Ah, morri Vamos ver se para de travar, né? Vocês veem galera, que quando trava a jogabilidade ela diminui Tchau 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 Galera, tá travando demais Vou trocar de jogo Galera, voltei Só um aviso Esse vídeo vai se chamar FPS Mais Minepe Que é um vídeo de gameplay no canal Só que como o FPS aqui do celular Do meu celular tá travando pra caraca Então eu mudei pro Parkour do Minecraft PE Vamos subindo aqui Tchau 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 Vamos tentar aqui Tchau 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 NÃO! Galera, é um saco ficar subindo. A escada é gigante. Ó galera, eu não gravei o escadona, por quê? Porque eu tô tentando achar um programa pra gravar, porque o Action já disse por quê, né? Tá falhando porque tem que comprar ele e eu não vou comprar o Action. Então eu vou tentar achar o Tubecatcher pra baixar e gravar a escadona. Tchau! 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 Ufa NÃO Galera, só lembrando Eu coloquei outra foto no meu segundo canal Pra quem não sabe chama-se Gamers Brothers TM Que é meu e do meu primo Assis Gamer E a foto tá do Superman vs o Batman Que lançou aí faz pouco tempo Ainda Não tem foto De perfil E nem entro Mas já tem vídeos Se não me engano tem mais vlog do que gameplay Mas Pretendo trazer Bastante gameplays Que fiquem igual né Que é igualdade né Que tem aí Nas gameplays com os vlogs O mesmo número de vídeos de vlogs E o mesmo número de vídeo De gameplays Eu tenho 12 inscritos Bom é isso pessoal Espero que tenham gostado Se você gostou já deixe seu like Favorito Comentário Compartilhamento e divulgação Olha o tanto de aranha que tem ali em cima Então é isso galera Olha o lobo Até o lobo aparecer no meu vídeo É isso e falou Até a próxima Tchau 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 Obrigado.